No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e tem informação de hoje O treino do Grêmio hoje terminou mais cedo Teve discussão O técnico Roger ficou bolado Vamos falar aí sobre o que aconteceu E também sobre um jogador que pode estar deixando o Grêmio Já está há um tempo aí querendo vazar pra não estar ganhando oportunidades Vamos falar sobre tudo isso, beleza gurizada? Primeiro de tudo, Roger Machado Ele perdeu a paciência com erros dos jogadores E encerrou o treino do Grêmio mais cedo Isso mesmo, o Roger não está feliz aí com o grupo Porque está havendo alguns erros básicos de fundamentos Sendo exercidos ali pelos jogadores E que ele está ficando cada vez mais sem paciência O técnico ele executou atividades de passe e de projeção dos seus alas E depois realizou aí um trabalho em campo aberto E as deficiências técnicas e até de compreensão das tarefas Coisas básicas de fundamentos Não foram realizadas da forma que era pra ter sido realizada O Roger escalou a equipe mais uma vez aí com três zagueiros Foi Breno, Bruno Alves, Pedro, Jeromel e Kahneman Edilson, Thiago Santos, Bitelo, Nicolas Janderson, Diego Souza e Biel Esse é o time titular E o outro time foi O Gabriel Grando, o Jonathan Varela O Rodrigues, o Natan e o Diogo Barbosa Lucas Silva, Matheus Sarará e Gabriel Silva E no ataque, Ricardinho, Elkson e Elias A ideia principal dessa atividade, gurizada, era o quê? Era da profundidade dos lados Com Edilson e com o Nicolas E pressionar a saída dos adversários Porém, teve muitos erros de passe Ou demora na decisão das jogadas Coisa que a gente vê bastante acontecendo nos jogos do Grêmio Os jogadores, às vezes, não saberem o que fazer Ou demorarem pra tomar alguma decisão E esses erros no treino O Roger já ficou enlouquecido Por estar acontecendo isso também nos treinos Parece que ele só reconheceu agora isso, né? Mas é uma parada que, pelo visto, já era uma deficiência Desde o início do seu trabalho com o time do Grêmio Mas, enfim, vamos prosseguir, né? Mesmo com a insistência do treinador, né? Do Roger Alguns atletas aí simplesmente não conseguiam fazer o básico Não conseguiam fazer o que o próprio Roger estava pedindo Em apenas um momento foi possível observar a execução correta da jogada Que era do Nicolas cruzando na medida certa para o cabeceio do Diego Souza E na segunda parte do treinamento, em campo aberto também O Diogo Barbosa e o Lucas Silva substituíram aí O Nicolas e o Bitelo, respectivamente Não teve melhora em determinado momento O Diego Souza reclamou dos erros aí E chegou a discutir, cara, com o Lucas Silva Já nos momentos finais foi a vez do Roger perder a paciência Foi aí que foi o momento que ele estourou, mano Foi o momento que ele ficou pistola Ele apitou e parou uma jogada que havia mais uma vez sido mal feita Que ele já estava, cara, já estava batendo em cima, batendo em cima, batendo em cima Até que chegou o momento que explodiu Pegou e falou Ele falou com essas palavras Eu, com 47 anos Não é 41, tá? Eu, com 47 anos Consigo executar este lance Ele falou isso no meio dos jogadores, cara Meteu, sabe, na mesa, irmão Depois aí do Roger falar quase 5 minutos Como se fosse muita coisa Mas ele falou quase 5 minutos aí O experiente lateral Edilson se aproximou do Biel e também do Janderson Que eram bastante cobrados Biel e Janderson muito cobrados Gravem esses nomes Os dois foram mais cobrados Biel e Janderson E ele falou o seguinte, o Edilson Cada um tem que ter a compreensão do jogo do outro Isso é uma alusão ao fato de que para as jogadas serem feitas Como foi pedido pelo treinador Roger Todos teriam que estar cientes do que fazer Em sincronia Em sintonia, na verdade, né? Todos teriam que estar numa sintonia E esse aí foi o último ato do treinamento Que foi encerrado logo após esse momento de cobranças, né? Foi um momento bem Aí, cara, como é que eu posso dizer? Uma parada meio que constrangedora, né? O treinador chegar dessa forma e encerrar o treino também Mas nem todos aí deixaram o campo após o Roger encerrar o treino, né? Diego Souza, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Thiago Santos e Biel Seguiram aí conversando com o centroavante Gesticulando bastante Como se tentasse aí explicar aos companheiros O que estava sendo pedido no treinamento Eles ficaram ainda dando aquela resenha Sobre o que estava acontecendo no treinamento Agora, na segunda-feira, dia 6 O Roger vai comandar mais um treinamento E desta vez vai ser com portões fechados A imprensa não vai ter acesso E na terça-feira é o jogo contra o novo Horizontino Eu vou estar presente Os preços estão bem mais acessíveis Então vão lá, gurizada Quem não é sócio, se associa Quem é estudante, vai de estudante Compra Vai pro ingresso Quem tem carteirinha sobrando, impresso Pra alguém que possa ir Que o Grêmio precisa da nossa ajuda Do nosso apoio, tá? Eu vou comprar meu ingresso ainda Eu não comprei Vou comprar amanhã, segunda-feira Que o cartão vira, né? O cartão dos guri Amanhã entra o pagamento O cara paga E já vamos Pra quem acha que eu ganho ingresso, gurizada Ai, meu amigo Vocês estão muito enganados, velho Eu mais gasto do que recebo algo do Grêmio Na verdade, eu não recebo nada do Grêmio, né? Quando ganha título A gente recebe o quê? A satisfação de ser torcedor do Grêmio E de estar feliz com o time De poder zoar os morangos e tudo mais E porra, somos campeão e beleza É isso aí que o Grêmio dá pra nós A alegria e a satisfação Mas, ultimamente, é só tristeza É só raiva É só descontentamento É só decepção Mas a gente vai lá Porque a gente A gente tá lá, né, velho? A gente tá lá pra quê? O Grêmio é assim, mano A gente não desiste A gente não vai abandonar E agora, pra finalizar o vídeo, gurizada Pedro Lucas Ele está avaliando deixar o Grêmio Isso mesmo Já faz um tempo Porque não tá ganhando chance e tudo mais Apesar que ele é fraco Eu acho ele pouco fraco, tá, gurizada? Não tô falando aqui O cara não vai poder nunca ser um jogador profissional do Grêmio Mas ele tá fraco, mano No momento ele é fraco O pouco que a gente viu dele aí Não teve o porte pra ser o titular Não titular, mas estar no nível profissional Apesar de que eu queria ver Um revisamento entre Campas e Pedro Lucas Cara, eu tenho pra mim que Não quero ser um cara aqui iludido Mas que o Pedro Lucas poderia jogar Igual ou melhor que o Elias, tá? Oi Eu falei Elias? Campas 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 A mim então Campas Não tô confundindo Campas e Pedro Lucas Beleza? Pedro Lucas era apontado como umas promessas do Tricolor, né? Não conseguiu vingar Voltou pra base Foi transição, base E não firmou no profissional do Grêmio O meia completa aí 20 anos de idade agora em julho Está no time de transição atualmente Não recebeu oportunidades no time do Roger Então o Grêmio e o próprio staff Do jovem jogador Pedro Lucas Querem fazer com que ele seja negociado Até porque ele está com interesse O Grêmio e o staff já estão com interesse também De que ele vá fazer O seu Desempenhar, né? O seu futebol em outro time Porque no Grêmio está jogando só na transição Enfim Dessa forma aí O treinador do Grêmio, né? O Roger Não colocou aí O Pedro Lucas em momento algum Nem pra disputar a Recopa Nem pra jogar a Série B Nem pra jogar gauchão Não pra jogar nada Então logo sem espaço O staff já entrou em contato com o clube E eles vão providenciar uma saída do jogador Que está com interesse de deixar o Grêmio A sinalização é de um empréstimo, tá? Não é sair e abandonar o Grêmio É de um empréstimo pra ver se ele dá uma evoluída Se ele vai lá, mano Pega uma experiência E depois se voltar Pode voltar jogar no Grêmio Ou então é negociado de fato aí Pro time que for Beleza? Griezada, as informações foram essas Quase se gundou, hein? Quase se gundou Só quero avisar mais uma coisa, Griezada Hackearam Tentar Hackearam o meu Instagram Eu recuperei Isso no sábado Domingo ou sábado de noite Hackearam o meu Twitter Não recuperei ainda Tô tentando Recuperar Se vocês virem Ou Sei lá, mano Qualquer coisa minha Não sou eu, tá? Hackearam o meu Facebook Principal também E o secundário Eu não tô conseguindo postar nada, tá? É bizarro, cara Eu vou formatar meu PC agora Não sei quando é que eu volto com os vídeos Porque eu vou formatar Instalar tudo de novo Enfim, Griezada Em breve Mais informações pra vocês Mais um episódio da minha vida Que tá daquele jeito, né, Griezada? Só Coisinha boa Só derrota, né, mano? Mas Dias de lutas Dias de glória Dias Tristes Dias felizes Eu sei que a coisa A coisa é assim, né, mano? A coisa é assim Tem dias que são Dias e outros dias Que são outros dias, né? Beleza, Griezada? Forte abraço a todos Deixa o likezão Te inscreve no canal Quer comentar, não Quer salve, mano? Quer salve no próximo vídeo? Comenta aí Manda salve Responde o primeiro comentário aqui Manda salve no tag Manda salve pro meu sobrinho Pro meu tio Pro minha esposa Pro meu filho Pro sei lá Pra quem vocês quiserem Que eu mande salve Que eu vou mandar salve no próximo vídeo Assim como eu mandei No vídeo anterior Tamo junto Um abração Valeu Tamo junto E terça-feira é nóis Na arena Vamos Vamos que vamos Que o Grime precisa vencer Valeu Fui Tchau